Salve! Congratulations, my friend! Congratulations! Você esperava 2.0? Eu não esperava 2.0 no primeiro, mas quando eu vi as mapas, eu fiz. Honestamente. Eu acho que eles eram bons mapas para nós, e eles escolheram Ancient. Eu não sei porquê, eu acho que eles deveriam escolher Inferno e repunixá-los por isso. Na Ancient, a Astralis era imbatível, né? Então, agora você qualificou 3.2. E você vai chegar na próxima fase, quando a 8ª Legend vai chegar e começar novamente. Então, vocês são 3.2. Agora você enfrenta algumas cidades altas. Isso é um problema? Eu acho que a MIBR ganha hoje. Não só para os meus pick'ems, mas também é bom para nós. Porque se eles ganham, nós somos a 7ª. E então vamos jogar contra a Copenhagen Flames. E eu estou muito confiante contra eles. Então, eu acho que... Eu quero dizer, vai ter muitos equipes bons. Há apenas bons equipes que restam. Mas eu acho que vai ser um bom match-up para nós contra a Copenhagen. Ele falou que se o MIBR ganhar, eles ficam bons porque eles pegam a Copenhagen Flames e ele tem confiança de jogar contra. Então, eles estão torcendo para a MIBR por causa disso. Além disso, os equipes americanos vão além das competições. Isso é bom para os futuros RMR Legend spots para nós. Certo? Nós ainda temos que passar essa próxima stage para ter Legends. Sim. Então, eu acho que é definitivamente possível. E seria muito bom para a cena. Se pudermos conseguirmos ter tantos spots Legend spots como possível. Nós sabemos que a FURIA está jogando muito bem agora. E eu acho que o MIBR está jogando muito bem também. Então, eu acho que poderíamos ter três lugares de Legends. O que seria legal. Sim. Então, Eligi, para mim, pessoalmente, eu não gosto quando o FURIA deixa o Liquid. Eu me assustou. Eu me assustou. Eu me assustou. Mas, além disso, eu realmente gosto vocês. Boa sorte na FURIA. Boa sorte na FURIA. Boa sorte na FURIA. E eu posso te abraçar? Sim, claro. Que momento. Deixa eu mandar uma mensagem em português para a galera. Pode mandar uma mensagem em português para as pessoas? Sim, claro. Claro. Salve, galera. Eu agradeço a vocês muito pelo apoio. Por vocês torcendo por nós. E é isso. Obrigado, gente. Aí, que beleza, hein? Glória a Deus. Que rei, né, velho? Que rei. Que rei. Pô, vamos tentar pegar o Shox. Porque ele agora, Gal, ele é o único. O match entre ele e o Zipnix, ele é o único que chegou entre os top 16 e fez todas as vezes que foi pro meio, né? Verdade, verdade. Só um PS aí que eu não sei se vocês pegaram, mas o Elijah, ele falou que também botou o MIBR no redondo dele, velho. É, então... Gode, Elijão, mano. Mano, e um cara que conhece, né? Às vezes a gente pega uns jogadores meio avoados, ele já sabe quem vai picar na próxima, se não sei quem ganhar, né? Se o MIBR ganhar, nós pega a Copenhagen Flames. Eu gosto desse match-up, né? Um cara ligado, né, no campeonato, né? Informado, Elijão. Estudioso. Primeiro de tudo, congratulations. Obrigado. Então, eu quero saber sobre uma round específicamente. Eu não quero falar sobre isso. O que vem à sua mente nessa cena, por favor? Depois? Durante e depois? Bem, durante... A coisa que eu estava tentando cortar... Eu tive um tempo muito bom para ir CT e cortar as rotações. Calma, bem bad aí, Limas. Mas... Mas... As coisas infelizadas aconteceram. Eu, uh... Eu estava um pouco... Eu estava um pouco paciente, né? Naquela situação. E ele, tipo... Ele, tipo... Ele, tipo... Ele, tipo... Ele, tipo... Ele, tipo... Oh, não. Ele, tipo... Ele, tipo... Isso é tão estranho ouvir você assim. Mas... Você está acrolando comigo, mas eu ainda estou ouvindo você no headset. O que vem à sua mente? Porque você está jogando em Major, certo? Isso é difícil, claro. Uh... Bem... A coisa, tipo... Just playing the game for so many years... Está certinho, Liminha. E, obviamente, as a captain, tipo... Você precisa ser capaz de fazer isso. Um... Não dizendo, tipo... A próxima round foi perfeita para mim, mas... Uh... É definitivamente um processo de recuperação. Eu estava tipo... Não, cara. Gal, ele está falando o seguinte. Quando você dá uma pinada dessa... Ele não falou uma pinada, né? Mas ele falou que você, como profissional, tem que saber se segurar para o próximo round. Então, ele falou que não foi um round perfeito, o próximo. Ele não ficou super feliz, mas ele segurou a onda para conseguir ajudar o time dele. Uh... So, Nitro. Uh... Good luck. For the competition. Say a few words to Brazilian community who loves you guys. What's up, Brazil? Uh... Shout out to all the fans who support us. And we love you guys. And, uh... Hopefully my VR can make it so. So we can have some Brazilians in there. And, uh... Uh... That's it. Thank you. Aí, que beleza, hein? Tá com imagem. Tô com imagem. O Chox, ele foi para a entrevista oficial. Ele foi para a entrevista lá do... Então, vamos esperar ele, se der tempo. Do... Do... Do stage. Olha lá. O... 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 O Itaj Què deu, o Itaj... É um sorriso dele. Que ele sorriu é raro, né? É raro. Verdema o Liminha. Cadê as impases? Ah... Volto. Perdeu. Binbo. Bintou. Problemas na nave mãe aí, né, Limas? Aí, voltou. Voltou. Não ganhou. Vou. Liminha quer falar com alguém? No scale. Quando o choque está, tu fala com eles. Vamos aguardar aqui no corredor. O MIBR, o Bad News Eagle. Chegou? Não. Já chegou Mi BR tá ali Mi BR já tá com os computadores Bad News Eagles tava lá embaixo, tá subindo As notícias não são boas aqui Vai saindo aqui Vai saindo 9h50 deve começar Mi BR e Bad News Eagles Adiantou em mais ou menos uma hora O jogo tava previsto Pra umas 10h50 Adiantou Como é que é? O que que é isso? Mouse? Não Tá nessa missão? O que que aconteceu? Já dá essa informação pra gente Que é importante, e é o do J né É logo o do J que deu problema Segura a câmera ali minha O que que tá acontecendo com a câmera ali minha Aí ó Ô Bicho, o que aconteceu com o mouse do J? Sério? O que aconteceu com o mouse? Tô preocupado, meu irmão, o cara mata todo mundo Pede pro Astralis, porra Pede pro Astralis, não vão usar mais não Ou pro Liquid, mano Ou pro Liquid, né É sério, mano? É sério Pra Astralis, pra Astralis é sério Aí eu, ele falou assim Eu fiz assim com a cara Tipo assim BT, deixa eu fazer meu trabalho Seu Arrombex Não, Bicho, hoje ele me deu uma Gal, que eu falei Ele falou assim Caraca, Bicho, os caras do Eu falei Ah, os caras do Bad News Eagles Tá cheio de papinho aí, Bicho Aí ele falou assim É, os caras do Bad News Eagles Dizem que tão puto com os caras brasileiros Que fica Forçando, pedindo entrevista o tempo todo E eu fui abalando, sabe? Eu fui ficando triste Porque eu sabia que ele tava falando de mim, né? Aí eu fui murchando, murchando, murchando Eu fui saindo de lá E ele, zoeira, BT Quase eu chorei, pô Eu falei assim Oxe, esses caras que ficam vindo Quando eu trocar ideia Gente fina Bicho, vou falar uma parada O Bicho, ele tá se revoltando Contra todo o Alasco Que a gente já deu nele ultimamente, velho Ele tá, ele tá no par, velho Olha lá Olha aí So, so, so Say your thoughts The Brazilian community You are a team That gain a lot of love from Brazil Because your energy What's your thoughts About this game? I think the best gonna win It's a game Like Do or die, you know? Yeah Do or die Let's see Let's see It's gonna be a good game Go there Hello, Brazil Yeah I'm not gonna wish you good luck right now, ok? Just go there Do your job Have fun, have fun Have fun É, have fun é legal, viu, garotinho Eu, quando eu jogava Eu mandava have fun pros adversários GL e HF, né? Pô, que eu não mandava o GL também O GL eu não mandava não O GL eu não mandava não Eu era desse bonde também do HF, mano Eu mandava só do HF Eu mandava só do HF Se diverte tomando bala aí, Otário É, exatamente, mano Tomo sei, o liminha tá bimbando Shox Yes Congratulation, my friend Thank you, thank you, thank you Uh, in the broadcast The people The Gaules and MCH Saying like you are The time-proof, man You are like wine Timeless 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 You, like Forest We consider in Brazil The GOAT of 1.6 You are the GOAT I was I was not as good as Forest on 1.6 I barely played 1.6 I'm not going from CS Source Yeah, but you are The Forest of CS Source Is that I want to talk Apressado, Shox So, Shox Pingolou aí? Pingolou, tamo com imagem So, Shox In this match You never have been out Of the top 16 In the major And Zipax No Yeah Now You continue with this 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 record This streak He's out Do you think Before the match 2-0 Against them What are your thoughts? No, honestly I don't have any thoughts Coming to this match I will I was Still thinking Like it's going to be A hard match And it was a hard match Even if it was 2-0 I think the map Was definitely Like good for us Playing Vertigo And Ancient Against them We are really confident On it So I think the map Will help us A lot in this series Yeah, because We in the In the broadcast We thought That Ancient Was going to be Bad for you guys But Elish Said the opposite They said You were Really comfortable In Ancient Against them We like Ancient Yeah I mean I would say It's All the map Like that It's also Depends Of the teams Who we are Playing But with How they were Playing the map We are pretty Confident Against them Yeah So now you guys Have to cheer To MIBA Are you good In Brazil now? Alright Let's go In Brazil Now you got The victory You lost Like in the In this Last three You lost Like Against Spain You lost Against In I told you And now You see We play Australia We win We play Complexity We win Alright No Brazilian Do you think The kids Like Get out Brazil You don't need To No Brazil Is our Kryptonite The Brazilian storm Is here My friend It's 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 But now You're against You You need This It's Like We're gonna Take this Exactly Yeah Against You Yeah Okay Okay And now What do you Do You 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 Celebrate Or not No Not a big celebration We're just gonna Just get rest Before the next stage Because when you're playing Like every day Can you hold Little quick Yeah Rest Before the next stage And everything Just 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 Okay Okay So People in Brazil Asked something You Are you Do you have Girlfriend? I have a wife You have a wife Do you marry Yes Are you married? Yeah Okay So I'm married And I have a kid Since Five years Caramba It was like She is French Is she French? Yeah She's French She's from French Yeah Okay And how is this work now? Because you are in United States I'm not live in United States We're just going like Going back So for example Last time like Her and the kid Like came with me So Okay To try to keep like You have family guys Yeah of course Family is Family is life Family is the most important thing In the life Yeah Oh look at this guy He's family Oh We want to thank you Congratulation And good luck In the next phase If now you guys Have to cheer for MIBR Because You face Copenhagen Flames Otherwise you face If MIBR Lose Do you know? No I don't know Do you know Do you face Some high seed So MIBR is an important match For you guys In the next phase To finish I want to do Some traditional The selfie The selfie Né? Tá aí Tá aí Tchau